Pessoal, nós estamos aqui com a presença. Vamos ver quem vai ser a primeira pessoa que vai vir aqui. Quem vai ser a primeira pessoa? Quem vai ser a primeira? Você? Então tá. José, você tá aí mesmo, José? Cadê o seu fardão, José? Eu tô no carro. Isso, tô no carro. Aqui, ó. Do lado aqui do... Essa aqui. Quer que eu vá lá buscar o fardão? É, pode ser porque tem tempo ainda, né? Vai começar com a...